É o sucesso do verão 2018, o nome da música é Pumbu no chão, sucesso! Simbora gente, sejam bem-vindos viu! Simbora com o Rauve! Esse é o Santos Alvimpo pra vocês, Milton C. Davis Ela é envolvente, demais pra minha mente, eu tô carente É tão gostosa, quem sabe de repente, rola até um tente Simbora, simbora gente! É hoje na balada que eu vou te pegar, se liga aí novinha que eu vou te agarrar Te dar uma sarrada, vou te fazer suar, mostro o poder do Bumbu, vim embora, vem, vem, vem! E vai no chão, Bumbu, vai no chão, e vai Bumbu, sucesso do verão E vai no chão, Bumbu, vai no chão, para de Bumbu E vai no chão, Bumbu, vai no chão, e vai no chão E vai no chão, Bumbu, vai no chão, para de Bumbu O sol e o mar dispara no Brasil, Simbora Lizes, quebra tudo, menina! Bumbu no chão, sucesso do C10! Assim, ela é envolvente, demais pra minha mente, eu tô carente É tão gostosa, quem sabe de repente, rola até um tente Assim, é hoje na balada que eu vou te pegar, se liga aí novinha que eu vou te agarrar Te dar uma sarrada, vou te fazer suar, mostro o poder do Bumbu E vai no chão, Bumbu, vai no chão, e vai no chão, e desce até o chão, vem! E vai no chão, Bumbu, vai no chão, para de Bumbu Bota menina, desce até o chão, vem, vem, vem! E vai no chão, Bumbu, vai no chão, e vai no chão E vai no chão, Bumbu, vai no chão, para de Bumbu Simbora Lizes, quebra tudo, é o soninho mais estonado do Brasil Simbora gente, simbora gente, repertório novo pra galera Esse é o Hugo Santos Alvivo pra vocês, CD promocional 2018 Aô menino, a pressão é total Simbora sim, foi, foi E começou o novo duelo, o Hugo Santos tá mandando Começou o novo duelo, o Hugo Santos tá mandando Lourinha dançando, morena quebrando E parabéns novinha, tu tem o troféu do ano Lourinha dançando, morena quebrando Parabéns novinha, tu tem o troféu do ano Olha Lourinha dançando, morena dançando Simbora vem dançando, vem, vem Pra mim você é a número um Serei promocional 2018, simbora diretor Pra mim você é Milton C10 Simbora gente, simbora gente A pressão é total Cavalcante multimarca, só pra galera que tá com a gente Tô chegando, vem E começou o novo duelo E começou o novo duelo, o Hugo Santos tá mandando Lourinha dançando, morena dançando Pra mim você é a número um Joga a mãozinha pra cima Mil torcedês, o moral Alô Bahia mix, tamo junto Tô na galera do Curral do Parque Simbora Regiane Ventes, meu patrão Alexandre É sucesso em Curral do Parque Coisa boa demais gente, coisa boa demais Simbora, simbora, repertório novo pra galera Joga a mãozinha pra cima, galera que tá feliz Repertório Verão 2018 É pra quebrar tudo, vem Um, dois, vem, vem Faz com esse solinho, é o maestro, coisa boa demais Simbora, simbora gente Envolvimento diferente eu ensino pra você E pra você Essa chega e vem dançando, vem quebrando de uma vez De uma vez E esse hit é ciclante, na sua mente vai ficar Senta, 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 senta E senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, vai quicar, vem, vem Tu vai sentar, quicar, quicar e rebolar Tu vai sentar, quicar, quicar e realar Tu vai sentar, quicar, sentar e rebolar Sentar e rebolar, simbora, simbora O teclado de ouro de Valeiro Brasil O nome dele é Ulisses Paparais Simbora, garoto Envolvimento diferente eu ensino pra você E pra você Essa chega e vem dançando, vem quebrando de uma vez Vem quebrando, vai E esse hit é ciclante, na sua mente vai ficar Senta, 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 vai Sim, senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, vai quicar, vem, olha devagar Tu vai sentar, quicar, sentar e rebolar Tu vai sentar, quicar, quicar e rebolar Quicar e rebolar, simbora, vem, 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 vem Coisa boa demais, gente Repertório novo pra galera O oferecimento Cavalcante Multimarcas Milton C. Vez Babelê e a Blockley Tamo junto, gente É pra tocar no paredão Curral do Parque Sucesso Bora, Romeu, simbora, na portão Assim Simbora, gente Música que é sucesso agora no momento, hein Nosso parceiro Raul Daí Playboy Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Ou vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida E vem aqui me dar Vai com as suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida Vem, simbora Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô nega, não dá mais Era uma briga em cima da outra Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô nega, não dá mais Era uma briga em cima da outra Ou vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida E vem aqui me dá Ou vai com as suas amigas pra lá Vai pra lá, vai Cuidado pra ela não te dar perdida Vai, vai, vai Sucesso, gente! Suamusica.com Pergunta assim, ó Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô, nega, não dá mais Vai com as suas amigas pra lá Vai pra lá, cuidado pra ela não te dar perdida E vem aqui me dá Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida Vai, vai, vai Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida E vem aqui me dá Vai com as suas amigas pra lá Vai, vai, vai Cuidado pra ela não Simbora, bagueteiro! Alô, Silvana! Tamo junto! Suamusica.com Quero ver a galera cantando lá embaixo comigo, véi Esse é sucesso Alô, Delvinho, na voz Assim Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem O poder que se faz é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora já vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Joga a mãozinha pra cima e canta comigo assim, vai Eu disse, baby, alô, são vocês E tudo bem contigo Só liguei pra perguntar E se foi divertido Eu me traí Acabou o capuzo, eu estava aqui E quando ele sim Falou da lingerie A que eu comprei E tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Sua ingrata Meu parceiro Bruno Barra Tamo junto Nossos parceiros, hein Seria promocional por Santos Suamusica.com Alô, Delvinho Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem O poder que se faz é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora já vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Quero ver vocês Quero ver vocês Canta aí, canta aí Eu disse, baby, alô Oi, nego Tá tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Acabou o capuzo, eu estava aqui E quando ele sim Falou da lingerie A que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Suing grata Ah, ah, ah Bora, Julinho Na guitarra, meu maestro Que swing é esse, hein? Sucesso nosso parceiro Odaí, playboy Se vai na gente Tá no refertório, hein? Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Eu não aguento De tanta ilusão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Eu não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra me abraçar E te beijar Não faz biquinho Porque sei que tá rapim Já tô chapando Qual é a tua E me falou Foi o teu olhar Quando o Santos Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Novinha Simbora gente Simbora gente Vem assim Vem assim Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Simbora Tira o pé no chão Tira o pé no chão Relaxa você tá na minha E eu também te quero Larga de beceira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Eu não aguento De tanta ilusão Cê tá na minha E eu também te quero Larga de beceira O nosso caso é muito sério E me entrega logo O seu coração Eu não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar E te beijar Não faz biquinho Porque sei que tá afim Já tô chapando Qual é a tua E me falou Foi o teu olhar Quando o Santos Apagou a luz Timbora Simbora Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Coisa pode Mais Simbora Gente Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Simbora 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 Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá De coca e cem, novinha, novinha Se bora, se bora Toda a galera tamo junto, tamo junto, tamo presente, hein? Tamo chegando Galera do interiorzão do Pará, se bora Alô, Traquatê Dia 16 de junho, Diogo Santos em Traquatê O festival de unhino, o meu prefeito da Marisca Malkanti Coisa boa demais, gente Se bora, se bora, se bora, meu batera Sucesso, Simone e Simaria Se acredita, quer ver? Assim Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer Sem segundas, intenções, sem beijar, sem tocar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Fazendo a proibida e mantendo a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Fazendo a proibida e mantendo a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade Joga pra cima e canta assim E gosta de fazer o tá Tá Tum, tum Quebrando e moçando o poder desse bumbum E tá, e tá, e tá Tum, tum Quebrando e moçando Vem mexendo o bumbum Vem mexendo o bumbum E faz o movimento no talento Vai mexendo o bumbum Vem mexendo o bumbum E faz o movimento no talento Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Mexer Sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Fazendo a proibida e mantendo a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Fazendo a proibida e mantendo a postura Depois da meia-noite é filme com censura Atenção mulherada, eu quero ver quebrando comigo Vem E gosta de fazer o tá E tá Reduindo e moçando o poder desse bumbum E tá E tá E tá Tum-tum E abrando e moçando Vem mexendo o bumbum Vem mexendo o bumbum E faz o movimento no talento Vem mexendo o bumbum Vem mexendo o bumbum E faz o movimento no talento E faz o movimento no talento Vem mexendo o bumbum Vem mexendo o bumbum Quem gostou faz barulho, faz barulho aí, gente Coisa boa demais Não é Maluma não, é Hugo Santos Ao vivo pra vocês, senhor Aô menino, chapéu virar E novinha do povo grande, quantos anos você tem Eita novinha, tu tá rebolando, vem Eita novinha, tu tá rebolando, vem Hugo Santos tá cantando o desafio Foi lançado pra você que vai em cima E vai embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Olha novinha, toda se sentindo Vem com o Hugo Santos, faz o que eu tô te pedindo Olha novinha, toda se sentindo Atenção novinha, vem comigo assim Vai contraindo, contraindo, contraindo Desce, sobe Contraindo, contraindo, contraindo Vem, vem Vai contraindo, desce, desce, vem Vai contraindo, contraindo Sucesso, sucesso, meu nome do Barra Sucesso, dia dezesseis De junho, traco ateu Ô coisa boa demais É ao vivo, a pressão do norte do Brasil É assim Ô novinha do povo grande, quantos anos você tem Eita novinha, tu tá rebolando, vem Eita novinha, tu tá rebolando, vem Hugo Santos tá cantando o desafio Foi lançado pra você que vai em cima E vai embaixo, embaixo, embaixo Olha novinha, toda se sentindo Vem com o Hugo Santos, faz o que eu tô te pedindo Olha novinha, toda se sentindo Vem com o Hugo Santos, vem lançando assim E vai contraindo Vai contraindo, vai contraindo, contraindo, contraindo Vou cantar pra cima, acima o seu mês E vai contraindo, contraindo, contraindo E vai contraindo, contraindo Sucesso, CD promocional de verão É Milton C10, canal 8, estúdio Suamusica.com E eu tô vendo várias novinhas aqui hoje Vem chegar comigo pra dançar novinha Assim, assim, ó E tá de shotinho, bem coladinho Bem descarado, bem safadinho Tá de shotinho, bem coladinho Bem descarado, bem safadinho Tá de shotinho, bem coladinho Bem descarado, bem safadinho Tá de shotinho, bem coladinho Bem descarado, joga a mozinha pra cima Mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham que é vulgar O seu perfil Elas gostam de causar Com seu shortinho E muito Joga a mozinha pra cima e canta assim, 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 ó Mas elas gostam Mas elas gostam Atenção, novinha, vem comigo A poupa na bunda, quebra A poupa na bunda, ela poupa na bunda Ela poupa na bunda, ela poupa na bunda Quebra tudo aí Vai lá poupa na bunda, ela poupa na bunda Ela poupa na bunda, ela poupa na bunda Poupa na bunda, ela poupa na bunda É forró que tu quer? Então toma pra cima E tá de rodinho, bem coladinho, bem descarado, bem safadinho Mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham que é vulgar, alô menina, tá vulgar não Mas elas gostam de causar com seu shortinho E muitos acham que é vulgar, vem, vem, vem Mas elas gostam de causar com seu shortinho E muitos acham que é vulgar o seu perfil Elas gostam de causar com seu shortinho E muitos acham que é vulgar, alô menina, tá vulgar, alô menina, tá vulgar, alô menina Mas elas gostam, mas elas gostam Tarde que a meta chega junto A poupa na bunda quebra A poupa na bunda, ela poupa na bunda, ela poupa na bunda Ela é bomba na bunda, ela é bomba na bunda Quebra, quebra, quebra Ela é bomba na bunda, ela é bomba na bunda Ela é bomba na bunda, ela é bomba na bunda Se embora, se embora, se embora, vem CD promocional ao vivo, suamusica.com Grande Cametá, tamo junto, vem, tô chegando Grande Cloria logo, está com a gente Essa aí na suamusica.com Tá tudo lá em CD promocional 2018 com o Santos É mais sucesso chegando pra galera A mulher daqui tá solteira, joga a mãozinha pra cima comigo Alô meu parceiro, saúde, tamo junto, homem dos carros de Belém, hein Se embora comigo assim, ó E você vai sentar por cima O guinho vai te pegar E tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Do tapinha na potranca com o bumbum Ela balança, DJ chama de malandra Ela vai Boração, 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 joga a mãozinha pra cima Que abra tudo, vem comigo Agora vai sentar, vai sentar Vem sentar, não quebra tudo devagar Agora vai Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vem sentar, menina Agora vai sentar E vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Senta, sol Senta, menina Senta Olha o sol, aí, ó E você vai sentar por cima O bruninho vai te pegar E tu pediu agora a dama no ar de ilha Tu volta, menina, agora você vai Eu dou tabinha na puta Com o bumbum ela balança De que chama de malandro Ela vai Eu dou tabinha na puta Com o bumbum ela balança De que chama de malandro Ela vai se apaixonar Simbora, simbora, gente Vem dançando comigo assim, vai Agora vai sentar Vai sentar Senta, menina E devagar, vem Agora vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Olha o solinho, olha o solinho Vem dançar, vem dançar Minhas comitivas do curral do parque Tamo junto Olha o balanço do H.S. Nossa Que swing é esse, hein? Obrinho, obrinho É ao vivo, papai Essa risadinha me dá medo, hein? Minha cedeis Canal 8, um estúdio É sucesso O melhor estúdio de Belém do Pará Assim A malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum E com o bumbum A malandra Eita louca Atenção Tira o pé do chão E tu pediu E se prepara Vou dançar Preste atenção Aonde? No tamborzão Sei que aguenta Atenção, mulherada Eu quero ver descendo até o chão Você manda comigo assim, ó Um, dois, três E desce, rebola gostoso Empina, melhor eu te pego de jeito Cê começa embasando contigo Desce, rebola gostoso Empina, melhor eu te pego de jeito Cê começa Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima E não vai mais parar E não vou aguentar E não vai A galera que tá feliz Joga a mão pra cima Tira o pé do chão A malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum E pra tudo Vem dançando Vai A malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum E com o bumbum A malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum E com o bumbum A malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Meu parceiro Bruno Contente Estourado, estourado meu parceiro, hein Tamo junto galera Do camarote que tá com a gente Hoje curtindo o Santos Aô, menino A malandra Eita louca Eita louca Eu te pego de jeito Eu te pego de jeito Cê começa a ir embasando contigo Desce, rebola gostoso Empina, melhor eu te pego de jeito Cê começa a ir embasando Joga a mãozinha pra cima Comi, comi E não vai mais parar E não vou aguentar Tô sabendo que a galera do pai Sando tá aí no fundão Atenção Tira o pé do chão Vai, vai A malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Vem dançando Vem quebrando Vai A malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum E com o bumbum A malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum E com o bumbum A malandra Eita louca Tu brincando com o bumbum Paredão, moça, fofo Tamo junto, tamo junto E água mais Bora, bora É ao vivo CD promocional de verão Mil doce de esse canal É sucesso Quem gostou faz barulho, gente Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como Filho de papazinho Vem, vem Sucesso é ao vivo, menino Vou lançar, vou lançar Esse é o Hugo Santos ao vivo Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é a sede O noite e dia no meio Eu tapotaria e o doutorzinho estourou Todo arrumado Sou com a top do meu lado Sou playboy Sou afamado Aonde eu chego Bora pra cima, gente Vem! Alô pra mim Chegou o guzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como Filho de papazinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Meu parceiro Paulo e o Mídia Tamo junto, tamo junto Bora, Diguinho Real O nome dele é Diguinho Real O homem mais estourado do inteiro É o do Pará Tamo junto, menino Simbora, simbora, garoto Só pra você, hein Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como Filho do doutor Aonde eu chego é a sede O noite e dia no meio Da putaria o doutorzinho estourou Todo arrumado Só com a top do meu lado Sou playboy Sou afamado Aonde eu chego Eu tenho Eu tenho Eu tenho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Marudinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como Dona da fazenda Três irmãos Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como Filho Galo da fazenda Rancho Santo Antônio Lá de Paragominas Tamo junto Galera de Paragominas Alô Potência CD promocional Hugo Santos Ao vivo Tamo chegando em Paragominas Hein gente Embora sua Música Pronto com Milton Vamos falar de vaquejada menino É sucesso em todo o estado do Pará Vaqueiramas Alô minhas vaqueiramas Dos interiores Tô chegando E a pressão É total Vem, vem, vem Coisa boa demais gente Essa história acontece com muitos aqui hein Vambora sim Vambora sim Simbora garoto Simbora garoto assim ó Alô minhas Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Trocar a bota, a história e também minha cela Usar tênis, bermudas e cinto sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperto a luva, entro na pista, aciono o mal do capa louca Anda boi Anda boi Abra a porteira, chama o touro, vaqueiro, tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser vinte e cinco, arrumbo Meu cavalo é testado Manda boi Manda boi Abra a porteira, chama o touro, vaqueiro, tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser vinte e cinco, arrumbo Manda boi Manda boi Manda boi A minha vida é essa e eu não quero outra Aperto a luva, entro na pista, aciono o mal do capa louca Manda boi Manda boi A dona Márcia, simbora mina Só curtindo o show do Hugo Santos ao vivo Milton C10 O moral Manda boi Manda boi Manda boi Manda boi Manda boi E começou o novo duelo Hugo Santos tá cantando Começou o novo duelo Hugo Santos tá cantando Lourinha dançando Morena dançando E parabéns novinha Tu tem o tróféu do ano Lourinha dançando Ainda morena vem quebrando E parabéns novinha Vem que vem, vai Lourinha dançando Morena quebrando E parabéns novinha Vem quebrando assim Oh, dum, 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 dum Oh, dum, 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 dum Pra mim você é a número um Oh, dum, 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 dum Oh, dum, 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 dum Pra mim você é Vem dançando assim Bola meu batera, ratão E o nome dele é ratão na batera Ratão E começou o novo duelo E começou o novo duelo Hugo Santos tá cantando Olha Lourinha dançando Morena vem quebrando E parabéns novinha Tu ganha o tróféu do ano Lourinha dançando Morena quebrando E parabéns novinha Vem que vem, vai Olha Lourinha dançando Morena quebrando E parabéns novinha Vem dançando assim Oh, dum, 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 dum Oh, dum, 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 dum Pra mim você é A número um Oh, dum, 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 dum Oh, dum, 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 dum Redes sociais, quero agradecer Milton CDs, galera do Curral do Parque, Canal 8 Estúdio, Babiaria Prodway, Cavalcante Multimarcas, semana a gente, obrigado pelo carinho, valeu, valeu, obrigado meu Deus, todo meu público, até a próxima, valeu! A número um, pra mim você é a número um, Cavalcante Multimarcas, pra mim você é Valeu, valeu gente, obrigado pelo carinho, até a próxima, suamusica.com, Milton CDs, Canal 8 Estúdio, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, a pressão é total, aô, pressão! Valeu galera do Curral, valeu galera do Curral, até a próxima gente! 1.12 é ex-moral A pressão é total 1.12 é ex-moral